No bairro Cristo Rei, na calçada diante da paróquia, a família Pagnoncelli do Passo da Ilha vai comercializar peixes vivos até o início da noite dessa quinta-feira. Até as 7 horas da noite. Há mais de 20 anos, a família vende peixes nesse local, nesse período do ano. Meu pai começou há 20 anos atrás e a gente está seguindo até hoje. Que joia! E que tipo de peixes vocês oferecem para a comunidade? A gente tem carpa, tilápia, catfish, cascudo, traíra, vários tipos de peixes. Qual é o valor, assim, em média, para o pessoal ter uma ideia? É de R$ 21,00 até R$ 26,00. Vem, escolhe o peixe. Isso, só levar. É essa. Tá certo. E o pagamento como é? Dinheiro, cartão, disponibiliza de qualquer forma? Sim. Dinheiro, cartão, pix, não tem erro. Já no mercado do produtor de Pato Branco, está acontecendo a Feira do Peixe Limpo. Será até as 18 horas, não fechando para o intervalo do almoço. Você vai trabalhar direto. Que joia, então. Que tipo de peixe vocês estão comercializando? Nós temos aqui as carpas, os vários tipos de carpas. Temos o tambaqui, o matrichã, o pacu. Temos também posta eles, cortadinho, já prontinho. Filé de tilápia. Tudo fresquinho. Qual que é o valor, assim, para o pessoal de casa, mais ou menos, ter noção? O valor do peixe, tirando o filé de tilápia, está em torno de R$ 35,00. E o filé está R$ 45,00. Não tem nada de gelo, é tudo fresquinho. Pode pagar em dinheiro, pix, cartão. A gente está recebendo todos os tipos de cartões. Então, né? Não precisa ter medo aí para o peixinho de amanhã. Pode garantir hoje ainda até as 18 horas. Pode garantir até as 18 horas, mas venham antes, né? Quanto antes melhor. O professor Miguel Perondi veio pela manhã garantir os peixes para os pratos especiais desta Sexta-feira Santa. Olha, nós devíamos comer peixe muito mais vezes no ano, né? Mas, pelo menos, a nossa cultura já nos ensinou, pelo menos na Semana Santa, a gente reservar esses dias para comer um peixe. E, olha, é uma benção a gente ter, assim, agricultores que consigam ainda ofertar o peixe na semana, fresquinho, né? Para preparar a nossa ceia e, de certa forma, a gente parar para pensar um pouquinho na vida, né? Comendo um peixe devagar com a família, né? Vale muito a pena que essa semana é para isso, reflexão, né? E que a Páscoa é isso também, a família. Sim, sim. É hora de... Qualquer motivo é um bom motivo para se reunir a família, mas, especialmente, no momento em que a gente renova os votos, né? Na Páscoa. Acho que é o melhor momento mesmo para fazer uma ceia com peixe. A Feira do Peixe é organizada pela Secretaria da Agricultura e Vigilância Sanitária de Pato Branco, juntamente com os piscicultores.